Fala rapaziada, começando mais um vídeo novo, rapaziada, queria falar pra vocês que ó, tô aqui fazendo novas metas pra 2022, certo? Tô alinhando tudo, uma dessas metas aqui ó, coloquei aqui como primeira já, certo? Frequência de pelo menos dois vídeos no canal do YouTube a cada 15 dias, ou seja, a cada 15 dias vai sair dois vídeos no canal, no mínimo, pode ser que saia mais em algum momento aí Então já vem, aí ó, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo, vem acompanhando, beleza? E outra coisa, amanhã eu tô indo pra outro treino pela manhã, descansar, final de semana, porque na segunda eu tô indo pra uma competição em Recife Então eu vou filmar pelo menos aí até sábado pra vocês, certo? Mal que eu vou fazer pra vocês, vou descansar, final de semana, mas eu vou filmar tudo pra vocês e é isso, vem acompanhando, machi O que tem a frase? Fala aí rapaziada, a Glebe tá aqui ó, maltratando o jogo, tamo fazendo crossfit aqui, certo? Me tira meu filho, treinar! Mostra aí, meu filho tá esquerrinha, só não aguento foto, né? Pode ir? Depois do crossfit ficou mais, pode ir! Você tá doido? Olha, depois ficou mais, espina! A rocha! O desce direto, é? O desce direto é? E agora você chora Me pede pra voltar, mas eu já fui embora Me pede pra voltar Me pede pra voltar Me pede pra dor Porque Deus já se frui, eu morri Porque Deus já se frui Agora chora aí quando eu tô feliz Me pede pra voltar Leva teu corpo até ficar retão no ferro mesmo Mas tu puder Isso Aí rapaziada, acabando fazer aqui com a top, certo? Aí a top e a top Eu vou deixar o instagram dela aqui E também vou deixar o número dela aqui Vocês podem entrar em contato Falar com ela aí, certo? Pra você fazer a de vocês que, ó Fiz a minha, vou já desagrever Hoje é sexta, eu só vou Sexta e estou dormindo, viu? Vou deitar em casa Vou almoçar, vou deitar e vou dormir a tarde todinha, ó Top demais Então recomendo pra vocês Então só entrar em contato com ela aí Fechou? Tamo junto Rapaziada, tamo aqui na rádio hoje Na rádio Ororubá Deu oi aqui pro meu canal Aê, começa daqui a pouquinho, hein? Isso aí, rapaziada A galera tá aqui já fazendo as fotos Eu faço por mim, né? Então assim As pessoas que vão chegando Vão realmente ali Conhecendo o trabalho Vão se conectando, né? Porque eu sempre falo Que eu quero pessoas que me acompanham Que realmente não gostam só do trabalho Mas assim, da pessoa que eu sou Então assim As pessoas que vão chegando Vão agregando E vão me dando motivação Porque eu falo Isso tudo das redes sociais Da mídia Isso aqui que eu tô Deixar falando hoje É... Eu sei que tem pessoas escutando E saber que tem pessoas escutando Me faz Dá um sentido, né? De fazer tudo isso, né? Dá um sentido de ter as redes sociais E poder tá expondo As conquistas O que a gente passa Pra gente chegar Onde a gente chega Então assim É sempre realmente Visando essa questão De compartilhar E poder motivar as pessoas, né? Eu sempre falo Que o mais importante De você saber Pra onde você quer chegar É você saber Pra onde não voltar Eu sempre falo Não sei onde eu vou voltar Com mais 30 anos Mas eu me projeto Pra meus 25 E no meio do caminho Eu vou ajustando Algumas coisas Vai surgindo novos sonhos Novas metas E você vai ajustando Você não precisa saber Todo o trajetório Mas você precisa saber E ter um objetivo Pra você começar a andar E como eu vou fazer isso? Ah, eu vou encontrar pessoas Que acreditam nisso Que trabalham com isso Que se eu estiver com pessoas Como você falou Não vou perder tempo Escutando pessoas Que não fazem Porque é muito fácil A gente Hoje em dia E escutar muitas pessoas Que não é daquele meio Dar opiniões Sendo que como eu vou escutar Uma pessoa que não é Do mundo do esporte Falando uma coisa Pra mim que é impossível É mais fácil eu escutar a galera Que já está no mundo do esporte Que faz isso E dizer Não, é possível Vamos lá Vamos fazer acontecer Eu já sei os caminhos Eu vou encontrar Esse processo pra você Então Tem pessoas realmente Que estão naquele Mesmo objetivo Com você Com a continuidade do vlog Os lindos vão pagar A conta agora Escolha o cartão aí Escolha o cartão aí Que o que você escolher Vai ser o que vai pagar Tá vendo? É gelçar É você, irmão Que gelçar? É você recebe isso, né? Meu cartão, né? Tuleiro Pegou logo meu cartão Ai, rapaziada Finalizando o vlog Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Amanhã logo Se eu estou indo pra Recife Hoje é domingo Certo? Então Vem acompanhando Vamos que vamos Que ter essa recompensão, hein?